Olá a todos, TV Lagoa Digital. Semana passada fizemos uma pesquisa de preço sobre o gás de cozinha em três cidades vizinhas da nossa cidade. A cidade de São João dos Pato, o preço do abutinho de gás está custando R$ 110,00. Passagem Franca, o preço está custando R$ 110,00. Colinas Maranhão, o preço está custando R$ 110,00. E a cidade de Lagoa do Mato varia entre R$ 135,00 a R$ 130,00. É uma diferença muito alta em relação a nossas cidades vizinhas. Analisando os fatos, a gente vê que Passagem Franca é uma cidade bem próxima aqui de Lagoa do Mato. E suponhamos que o transportador acrescentasse R$ 10,00 a uma botija de gás, um transporte, um caminhão com 200 botijas, ele deve ter um frete de R$ 2.000,00. Então acho que seria o suficiente para ele vir até a cidade de Lagoa do Mato e abastecer a nossa cidade com um preço mais acessível em relação a esse preço do gás, que a diferença está um pouco muito alta em relação a nossa cidade vizinha. Bom dia a todos e até amanhã com mais uma Dê Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Drogaria São Francisco Na Drogaria São Francisco você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil, Drogaria São Francisco. Quer cuidar da sua saúde? Drogaria São Francisco. Dona de casa que gosta de qualidade, variedade e economia, compra no Comercial Lima. Tem carne bovina fresquinha, carne de porco da hora, produtos alimentícios, laticínios, bebidas, perfumaria e muito mais. Comercial Lima e Frigorífico. Quer ver você sempre aqui. É o melhor pra dona de casa. A maior facilidade para suas compras, sempre atualizado. Comercial Lima e Frigorífico Açougue Frutaria. Aqui é você que diz o que comprar. Rua Cedro. Centro Lagoa do Mato Maranhão. Alô Cidade! Procurando bons preços, roupas bonitas de qualidade? Achou! Aqui na HR Multimarcas. Trabalhamos com pedidos das básicas às peruanas. Modelos selecionados, lançamento, polo, reserva, lacoste, oscle, etc. Preços de R$ 25 a R$ 160. Lançamentos de calçados, várias marcas e modelos. A HR Multimarcas, sempre de portas abertas para melhor lhe servir, no horário de 8 às 20 horas, de segunda a sábado. HR Multimarcas. Nossa marca é seu estilo! Avenida Jaci Saraiva, 140 Centro Lagoa do Mato Maranhão. Já pensou em trocar ou botar os povos de sua casa? Então não perca tempo. Corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano. E veja o que temos de melhor para a sua casa. Temos racks, geladeiras, estantes, sofá, televisores, de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da Oi. Temos pequenos, liquidificadores, geladeiras, casal e solteiro, mesmo de vidro e de mármore e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando. Loja Magazine Floriano, localizada na Guanacleto Madeira, número 10, no Centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios para você, dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia e comercial Pereira. Sempre servindo melhor. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Venha fazer os seus jogos e pagar com PIX na JRV Sport. Basta acessar o nosso site, www.jrvsport.top. Para começar, selecione os jogos de sua preferência e clique em finalizar. Em seguida, preencha com o seu nome e o valor da aposta. Marque a opção Validar sem cambista via PIX. Preencha com o seu e-mail, o seu número de telefone e a sua chave PIX. Atenção ao preencher. Usaremos essas informações para pagar o seu prêmio. Para finalizar, clica em apostar. Será gerado um QR Code e um código PIX. Escolha um dos dois para fazer o pagamento. Prontinho. Você receberá a confirmação da aposta e o número do bilhete no seu e-mail cadastrado. Agora é só por ser. Boa sorte!